E aí fala aí mano, como é que você tá? Eu sei que você tem seu trampo aí, sua escola, mas... E aí é, o Mas você pode dançar Mas o seu caminho deve ser É que você suspeita Talvez o seu caminho E leve, até o Eu queroจador Não vai atrapalhar, conteúdo Não vai atrapalhar, não, você só vai ajudar a vida dela Bem, se você começa Vou, mano, você vai? Sim, mano, vamos lá, vamos combinar um dia, gente, que você vê lá, velho Um dia que pode ser decisivo, torcedor tá tenso, ansio, alô, alô, Brasil Dá a minha infância também Grande GTA Sanandras, clássico Eu Ele vai, eu já tirei foto com ele Tirei foto com o Patife também Patife, tirei foto com o MF Você gosta do, do, como é que é o nome? Esqueci Mas, como é que é o nome? Aquele jogador, Ibrahimovic, Ibrahimovic foi da BGS Então, tirar foto com ele, mano, vamos lá Só que é difícil de achar todo mundo Mas, o que der, a gente tira foto Erro do Mbappé, ficou sem ela Vai, vai Eu tirei foto com ele Eu tirei foto com ele É, que mais que eu tirei foto Eu tirei foto com o Com a Station Tá ligado o Coisa Retro Sim, sim Eu tirei foto com esse canal Que é o Assopra Fitas Tirei foto com ele Não, mano Só vamos, velho Vamos aí na BGS Compra aí um dia O dia que você comprar Mas compra o mesmo dia do André Cuidado na defesa O Hayashi Eu vi o Hayashi lá Vai, vai Todo mundo vai O Brasil todo vai Por isso que é Brasil Game Show O Double Eu tirei foto com o Double também É mesmo Pô, Double é da hora, velho Conversei com ele Gente boa MF também Só gente boa Você tem que ir, mano Comprar coisa lá na BGS Pra fazer o gol de empate O quanto antes Se divertir Tudo isso Eu se divirto Exatamente Você tem que ir pra se divertir, mano Vamos combinar um dia aí Eu vou junto O Alonso Olha o que eu vi lá A gente boa Olha, é natural A rivalidade entre times Da mesma cidade Mas entre Inter e Milan O negócio sai faísca, Caio Vem da origem dos clubes Essa rivalidade É capaz O Adolf era foi ano passado Não está decidido ainda Dá pra cobrar uma resposta Dos jogadores É da hora Ver ele puto Nossa Ver ele puto É muito bom, mano Os rage dele, velho Ele fica muito puto Sai lá no gloo A Inter perde a bola Interceptada no lance Que chance Gol É ele que inventou a frase Do colo da EA, né Um grande colo da EA Sobra campo pra ele jogar No 19 Pra pôr o nome na taça Gritar daqui a pouquinho É campeão Caioba E jogar com personalidade Não sentaram em cima da vantagem Pegada de time campeão Os caçadores Os caçadores É da hora o pessoal Que caça ele Que os caras aqui estão no empate Muito engraçado Dá dó dele Foi mesmo, né Ele quebrou o controle Uma vez No 24 aconteceu isso também É, depois eu vou te mandar o vídeo Que ele não consegue nada Ele xingando o jogo Horrores O que que é banqueta Que ele fica falando Ah, é banqueta Ah, entendi Banqueta FC Opa, o mapete é legal Um, dois, três De vantagem Cacilha FC Porra aí, foda Pegou bem Com força Sem chances pro goleiro Leu bem a jogada Intercepta a bola Leu bem a vantagem A bola da Internacional Muito louco, velho Eu gosto dele Se tu for Tu encontra Todos esses pessoal aí, velho Pessoal Eles se reúnem na BGS Dá, dá, dá Eu joguei com alguns amigos Lá na BGS O cara pega o goleiro Sem rebote Que lance perigoso Comando Mbappé Mbappé Final do primeiro tempo Mbappé Mbappé Esse, né? Eu gosto de ver o Seiji dele Ele putaço, mano Quando ele perde Eu racha o bico Eu fico torcendo Pra ele perder, mano Que é muito engraçado, velho Ele fica maluco Da cabeça, velho Mbappé Mbappé Na bola, na moral Sem fazer o pênalti Mbappé Manda aí que eu já vejo já Olha só Bola enfiada Parecia um lance promissor Não deu Ele emagreceu Porque ele tava ficando broxa Foi o que ele falou Na verdade Você sabe que ele emagreceu? Porque ele sofreia muito bullying Dá dó O pessoal falava Ah, que não sei o que Não joga bem Só que aí, mano Porra Ele ainda sentia Uma pica grande O importante é ter pica grande Se tu é gordo Mas tem piroca grande Tava bom O seu pica pequeno é grande Caramba Tá na média Assim Mbappé 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 Foi pro Darmian Ainda mó legal Ele dando rage Eu gosto que ele Quando ele perde Ele fica puto Os caras retrancando Contra ele É engraçado Xander é burro Mano, quem que é terra plana Terra não é plana Tem vídeo da terra redonda Por que você não pode jogar De madrugada Ele ignorou Completamente A marcação E aí Escolheu a força E se deu bem Pegou muito bem Na bola E guardou Gol de quem não Se intimida Quando tá cara a cara Oi Haikyuu O que que é isso Ah é o baixo Baixo o BO6 Primeiro Mano Ah, você sabe Como é que resolve isso Tem que ir na configuração De contínuo do jogo E botar em inglês É Que senão ele vai achar Que é outro jogo Sim Esse cara é muito roubado Vai tomar no cu Não, no play 5 não Mais uma hora Eu te chamo pra jogar No parsec Você tá no computador Ou tá no celular Ah tá Daria pra no máximo Mostrar a tela Quer dizer Alguma coisa Bora, bora Encaixa o Evangelho Não Mas Da onde você vai assistir A russa É Na Nidex Também tem Dead of Evangelion É Pesquisa aí Não, não Depois Vou te mandar um site Que tem Você tem Netflix? Coloca no celular aí Baixa aí Netflix Do Angel of Evangelion Ah sim Bom, já vou te passar um site Que tem o Angel of Evangelion Me passa o site Da Nidex aí Rapidinho Não vale mais nada Falta confirmada pra França Vai bem Desarma na defesa Corredor vazio A Internacional E pode aproveitar A beira do campo Defendeu A bola Tava viva Ele foi buscar Escanteio confirmado Será que vem embora na área? Gol Mas agora é tarde Vamos combinar Na prática Impossível Virar o jogo A Inter perde a bola Interceptada no lance Sordeta online? Ah, eu tô querendo assistir Se quiser assistir Vai acabar o jogo Vitória tranquila E fora Vamos o Angel of Evangelion Primeiro Vamos botar uma rotina De todo dia Pegar pra assistir alguma coisa Beleza Ah, aqui Ele pegou Todas as cartas E todas foram ruins Ah, eu vou te passar Quando veio nada No FIFA 24 Porque esse aí Eu não lembro E a arbitragem A batida vem mesmo de longe Magna Pressão em cima do manhã Melhor isolar Ah, acabou A vitória significa Título Caio Ribeiro Dia de festa E merecido demais Vilani É um grupo muito forte Passar aqui Isso ficou claro Durante toda a temporada Tanto Que a festa Veio antes Esse vídeo é muito bom É um grupo O que é isso? Aí, peguei. Oi?